Olá classe, meu nome é Melissa Loranchi e bem-vindos a mais um Tragédia Aula Então, eu tô com essa maninha neste canal de pegar um assunto, um argumento que não deu tempo de desenvolver num vídeo e jogar pro próximo vídeo da próxima semana e terminar nele Neste vídeo eu falo sobre vestibular muito rapidamente Então, pensei cá comigo mesmo, Melissa, Melissa, está na hora de você fazer um Tragédia sobre o vestibular Então, cá estamos nós Se vocês não sabem, eu trabalho com educação Eu dou aula na rede pública e também, no momento, estou como professora substituta da Universidade Federal do Rio de Janeiro onde eu dou aulas para futuros professores E na educação a gente debate bastante sobre avaliação de modo geral E avaliação, normalmente, a gente pensa em prova E quando a gente pensa em prova, a gente pensa na prova mais importante da vida de um jovem que é o tal do vestibular Que é uma catástrofe Vamos lá, para começar a gente tem que pensar o que é uma prova de vestibular O que é um Enem, o que é isso? Esse exame para a gente poder entrar numa universidade Essa prova que é em um, dois, três dias, depende aí do seu processo seletivo Vai pegar, teoricamente, todos os conhecimentos que você deveria ter do ensino médio Colocar em questões difíceis e fazer com que você teste as suas capacidades e seus conhecimentos Para poder ingressar no ensino superior Só uma P.S. aqui O ensino superior público ou não, ele não é para todo mundo Ele não é democrático Porque ele tem, de qualquer forma, um mecanismo de avaliação Que não tem nada a ver com a capacidade das pessoas Desenheceriam ou não aquela profissão Por exemplo, você aí que está me assistindo Quer fazer prova de admissão para uma faculdade Para cursar administração ou, sei lá, comunicação social Que são dois cursos bem, bem concorridos Então você vai ter que responder questões específicas de história, geografia e português E talvez matemática, acho que não é administração, não sei E mais também outras questões sobre teologia e física e química e tal E assim, o que isso tem a ver para avaliar a sua capacidade de cursar jornalismo Ou administração, comunicação social, medicina, sei lá o que, até o final Será, vamos parar aqui um segundo Para e pensa comigo Será, será sim, esta prova de vestibular, este exame nacional do ensino médio Essa porcaria que você está escrevendo em um dia da sua vida Consegue mensurar a sua capacidade para estudar pelos próximos 4 ou 5 anos? Não, claro que não, óbvio que não E assim, provas, elas são coisas muito loucas Porque é um dia da tua vida que você vai ter o seu conhecimento testado no universo Que não tem absolutamente nada a ver com o campo de conhecimento Porque assim, a gente não trabalha em qualquer coisa que a gente faça na vida A gente não trabalha sem pesquisa Não trabalha, é impossível Independente da sua área Você vai fazer qualquer tarefa na sua vida Você vai estudar sobre aquela tarefa antes de fazer E se você tiver dúvida Você tem que ter capacidade de saber onde pesquisar Para, né, mexer com esses conhecimentos Manusear esse conhecimento específico E chegar à conclusão dessa sua tarefa O vestibular não tem nada a ver com o nosso modo real De buscar conhecimento Porque ele entende que você tem que saber aquelas milhões de coisas do ensino médio Porque se você não sabe essas milhões de coisas Você não é inteligente o suficiente para fazer o ensino superior E no ensino superior Tudo que você vai estudar Você nunca viu na vida Então não tem nada a ver com o conhecimento que você tem no tecido médico Vamos lá O vestibular já é um mecanismo artificial Para testar se você sabe ou não as coisas E não tem nenhum sentido para ele ser difícil A não ser ele ser excludente Porque no final das contas, gente O vestibular não é para quem é mais inteligente É para quem se adaptou melhor A um método de fazer o vestibular Que gera melhores cursinhos, né Que ganham bastante dinheiro Mas que também gera uma divisão séria Entre quem pode e quem não pode ingressar na universidade Porque o método do vestibular Ele é pegar todo esse conteúdo do ensino médico Que teoricamente a gente tem que saber E jogar ele num nível completamente desassociado da realidade da educação Dizendo que por ser muito difícil Ele vai selecionar os mais inteligentes e os mais aptos Mas na verdade ele não seleciona os mais aptos e os mais inteligentes Ele seleciona aqueles que se prepararam melhor E este preparo é um problema Por quê? Porque ou você fez um cursinho pré-vestibular Você parou tudo na sua vida Para fazer um cursinho Para aprender a fazer o vestibular E isso é excludente Porque não é todo mundo que pode fazer um cursinho pré-vestibular Não só por questão de dinheiro Mas por questão de tempo Ou pior Eles pegam o seu ensino médio E às vezes o seu ensino fundamental E transformam ele num enorme pré-vestibular Sempre preocupar em como é que você vai fazer para passar na prova do vestibular Porque a gente vai para a escola para coisas muito distintas A gente vai para socializar A gente vai para aprender e articular os conhecimentos com o mundo Ou pelo menos assim deveria ser A gente não vai só pensando numa prova Principalmente porque ela não é obrigatória Ninguém é obrigado nem obrigada a fazer o ensino superior Não existe nenhuma conexão plausível entre fazer o ensino superior E ser bem sucedido na vida Ou fazer o ensino superior e ser uma pessoa mais inteligente Porque a gente vê várias pessoas aí com doutorado falando de imbecilidades na internet Então transformar a educação toda Num preparatório para o vestibular É uma crueldade com a gente Tanto com os professores quanto com estudantes Porque a gente vai massacrando essas pessoas Desde sempre Para fazer com que esse monstro do vestibular Se mantenha com o poder que tem E assim, eu aconselho todo mundo a assistir Um documentário chamado Tarja Branca Que é sobre o lúdico e a brincadeira Tanto na educação quanto na vida das crianças e dos jovens Que tem uma moça que fala uma coisa muito legal Que é o seguinte O ser humano nasceu para ser feliz Não nasceu para fazer vestibular E é isso, a gente não nasceu para fazer vestibular Claro que você pode estar me perguntando Mas Melissa, ô Melissa Você está me sugerindo então não fazer vestibular? Não, pelo amor de Deus Não vai dizer que essa louca marquista diz que não é para fazer vestibular Se você tem desejo em cursar o ensino superior Vai sim estudar para o vestibular Vai fazer um preparatório Vai buscar uma forma de conseguir passar nessa coisa horrível O que eu quero com esse vídeo É primeiro dizer que se você não quer fazer vestibular Tudo bem, isso não faz você um fracasso de ser humano E se você não passa no vestibular uma, duas, três vezes O problema não é seu O problema é do sistema do vestibular Que não é justo E nem analisa verdadeiramente Se você é uma pessoa apta ou não A cursar o ensino superior Está na hora da gente começar a refletir em como essa magnitude do vestibular faz mal para a nossa educação Faz mal para os nossos jovens E conta uma sequência de mentiras para a gente Dizendo que se você estuda bastante ou passa para o vestibular Você é mais inteligente que as outras pessoas e vai ser mais bem sucedido Deixa eu te contar uma coisa Sabe o que acontece com o primeiro lugar no concurso do vestibular para a medicina? Ele estuda junto com o trigésimo Na mesma sala Na mesma turma E não tem nenhuma diferença entre este cara e o outro Sabe quem é que ganha muito com você ser o primeiro a colocar na medicina? O seu curso pré-vestibular Esse ganha bastante Agora você não ganha E isso me lembra uma notícia dizendo que a menina estudava 19 horas por dia Sei lá quantas horas por dia Passava o dia inteiro durante um ano estudando para passar em primeiro lugar em medicina Eu quero saber até quando a gente vai normatizar isso E dizer que isso é bom Dizer não, super natural uma pessoa de 17 anos Ficar 12, 13, 14 horas por dia estudando para fazer uma prova e ingressar no ensino superior Quem é que diz que esse tempo que essa menina perdeu é mais importante do que essa colocação Em primeiro lugar no concurso do vestibular Uma prova Numa coisa que foi inventada Quando na verdade a nossa vivência, a nossa existência não foi inventada Ela está aí, né? Para a gente curtir Para a gente fazer uso do nosso corpo, do nosso tempo, da nossa inteligência Para outras coisas que não sejam se esforçar o suficiente para ficar em primeiro lugar Numa competição para estudar Mais não sei quantos anos da sua vida Então para todos e todas vocês Que estão aí me assistindo e vão fazer vestibular Vai com calma É só uma prova E se não deu certo dessa vez Vai dar em outra Ou não vai E aí você reflete bastante pensando Não, eu quero mesmo essa merda Isso é realmente tão importante assim? Para vocês que não vão fazer vestibular Tudo bem Você tem outras formas de viver em sociedade De ganhar o seu dinheiro De ser bem sucedido De ser uma pessoa feliz, tá? Não tem nada a ver esse negócio de vestibular Com felicidade Eu fiz vestibular Eu dou aula para vestibular Eu tenho mestrado E eu não sou feliz Então era só isso que eu tinha para dizer Vamos todo mundo relaxar Até o próximo vídeo Estudem, mas estudem Para poder aproveitar melhor a vida de vocês O mundo E saber se defender Das opressões diárias Que a gente tem Inclusive da matemática Porque eu sou muito oprimida Por contas que eu não sei resolver Eu vou sair por ali E até o próximo vídeo Obrigada